Galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades da Paraíba Galera, essa serpentezinha aqui já é a terceira vez que ela entra aqui na cisterna acabei de tirar ela essa daqui é uma serpente da família da Zeritrolampus tem aí seu nome científico Zeritrolampus Poecilogerus é conhecido em algumas regiões por nomes populares como casco de burro casco de boi, cobra do lixo e por aí vai são nomes que as pessoas vão colocando aí essa daqui também as pessoas conhecem aqui como goipeba as pessoas falam aí que é uma serpente de um veneno potente que se ela morder um boi por exemplo e ela não sair logo o boi vai cair em cima dela você vê que é mito em cima de mito olha aí muito dócil não tem peçonha como as pessoas falam e o que ela mais pode fazer aqui é soltar ela solta aí um cheirinho meio desagradável que o predador ou a gente venha soltar ela venha liberar ela por conta desse cheiro mas é só isso pode ser que aí se ela estiver muito estressada ela venha morder mas é muito difícil ela tem aqui ela é muito parecida com a jararaca mas ela tem eu vou mostrar aqui a cabecinha dela a cabeça dela é roxinha ela tem a cabeça roxa e muito dócil olha aí então eu já até já até comentei vai pra cá passando eu já até comentei com alguns amigos meus sobre essa serpente com alguns conhecidos meus e eles meio que ficam querendo questionar achando eles não falam que é mentira minha acho por questão da educação mas eles querem questionar querem dizer que essa serpente ela é peçonhenta e na verdade não é estou aí provando pra vocês olha aí muito parecida com a jararaca como eu já falei mas dá pra gente identificar a jararaca ela não tem essa cabeça ela não tem essa cabeça roxinha e também a jararaca ela tem a fonseta l'oreal que é um buraquinho que tem aqui entre a narina e o olho dela tem outro buraco outro furozinho outro furozinho que é pra ela serve aí como um detector de calor de que seja do ser humano que seja de um animal quando se aproxima da presa dela então não peço ainda não tem no caso essa aqui essa aqui não tem e o olho é um pouco estufado pode ver aí o olho dela é um pouquinho estufado é uma cobra muito bonita ela chega aí aqui sinceramente aqui maior do que essa essa aqui é um filhote mas maior do que essa eu se a gente chegar a ver aqui é maior mas é muito pouco porque as pessoas matam por ter esse mito aí eu acabei de falar pra vocês muita gente fala que é uma serpente que vai pra os açudes que vai pra onde o gado bebe pra pastorar o gado pra beber olha se isso tem noção de uma serpente ir pra pastorar o gado pra matar como se ela se ela pensasse pra isso se ela tivesse raciocínio pra isso e me diga mesmo o que que ela ia ganhar com isso gastando se fosse o caso ela ter a peçonhinha como as pessoas falam ela ia gastar a peçonhinha dela só pra isso aí porque a serpente que ela é peçonhinha ela não quer gastar a peçonhinha dela a peçonhinha da serpente o veneno como as pessoas falam ela usa pra matar o seu alimento a sua presa ela usa pra matar porque a serpente peçonhinha ela não vai estar matando por asfixiamento ou apertando ela morde e deixa pra que ela vá atrás e consiga ali chegar até seu alimento sem esforço físico nenhum então pessoal tá aí ó vocês estão vendo é mentira o que as pessoas falam principalmente aqui no nosso sertão aqui é uma serpente bem dócil como já falei ela é uma serpente que põe aí em média de 3 a 9 ovos segundo alguns biólogos aí que eu sempre eu gosto de estar assistindo os vídeos é uma serpente que chega aí um pouco mais de meio metro mas dificilmente a gente vai encontrar porque as pessoas perseguem elas mesmo pra matar então é isso aí deixa o joinha de vocês se vocês gostaram do vídeo se inscreve no canal se ainda não é inscrito é isso aí compartilha aí com as pessoas que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que sabe muita gente aqui do nosso sertão sabe do que eu estou falando então compartilha aí manda aí com um amigo seu com um parente seja lá quem for pra que você esteja provando aqui ó que é mentira não é verdade que essa serpente aqui ela é peçonhenta não é verdade que ela vai pra pra onde tem água pra pastorar o gado pra matar porque não tem sentido nenhum isso aí é um mito que se você for pensar bem até pela lógica não vai ter benefício nenhum ela chegar aí e gastar seu veneno se fosse o caso ela ser peçonhenta que ela não é então é isso aí pessoal que Deus continue a versão a cada um de vocês tchau 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 tchau